Ora muito bom dia, é com muita satisfação que acedi e honrado ao convite para estar neste momento aqui entre vós na paixão pelas ideias. É um privilégio ter paixão, é um risco ter paixão e ter ideias é muito complicado. Os que têm ideias às vezes têm algumas pequenas arestas, umas limalhas inoportunas. Mas a associação é altamente positiva, abaixam os ideias. Eu vou falar da vida, de um percurso da vida, abrangendo a perspectiva da medicina legal rapidamente, como aplicação de conhecimentos médico-psico-biológicos ao direito nas mais diversas expressões deste, seja como ele nasceu no direito criminal, direito penal. Historicamente o Caim matou o Abel. Foi aí que nasceu a parte dos homicídios. Se quisermos perspectivar sob outro ângulo, na sexologia forense, que é uma fatia importante também da medicina legal, digamos que foi quando o Adão e a Eva ferraram a maçã. Portanto, há sempre um vislumbre no passado que nos permite de alguma maneira compreender o presente e tentar ali interessar o futuro. É, portanto, numa maneira muito rápida, valendo-me destas novas tecnologias, que eu vou rapidamente passar, e iria passar. É que não é isto... Ah! Estava no sítio errado. Portanto, o que, efetivamente... Uma ligeira passagem sobre o que é a medicina legal, que acabei de dizer, rapidamente, médico-psico-biológicos ao direito. Digamos que nós, em Portugal, temos muita legislação relativamente à medicina legal. De resto, é preciso que se diga que Portugal, por excelência, é o país melhor em fazer leis. E o pior em cumprir outros. Mas como na realidade não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, ficamos pela primeira. Vamos fazer leis, leis, leis. Às vezes não chegamos a percebê-las. Também não há grande problema que a maior parte delas nem é aplicada. Não é aplicável e, portanto, não é aplicável, não é aplicada. Acabam por morrer por elas próprias. Até porque o legislador nunca se engana. É uma vantagem que nós temos. E isso está patente no artigo 152 do Código Penal, a propósito de violência doméstica. Quando, outrora, era necessário que o crime fosse reiterado para ser crime, hoje não. E, portanto, na ação inicial do artigo 152 é quem, etc, 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 de modo reiterado. Ou seja, para nós homens era perfeito, era uma maravilha, porque nós podíamos partir a mulher toda, uma vez só, mandava-me para o hospital toda fraturada e não havia problemas, porque não tinha sido reiterado. Claro que as mulheres protestaram, e quando as mulheres protestam, é um problema. Protestaram e muito e, então, conseguiram. O legislador nunca se engana. Ficou na mesma. Mas aqui sentou uma partícula perfeitamente imbecil, que era quem? De modo reiterado ou má? Eu quero que não conhecia a história. Quem não conhecia a história, e junto com os nossos novisadores, que é complicado avariados. Não sei. Mas pelo menos este é o paradigma de onde isto fará em si mesmo. Haverá muito solto. Haverá muito solto. E retificar, às vezes eu tenho muito receio das retificações, porque, em regra, retifica-se papial. Pois. Ora, vamos, portanto, deixando só de esta parte, só para dizer que temos realmente a inteligência não falta. Temos muitas porcaria, também temos alguma porcaria, não falta. E portanto não é por falta da legislação que isto não funcione. As pessoas queixam, etc. Mas pelo menos vão fazendo a sua catástrofe enquanto se queixam vão ter que ser desfeitos. De resto eu sou um otimista por natureza, todas as presenças que nós hoje temos, todos temos, lá estamos daqui, vocês todos têm de ver, é preciso é ter calma e ter esperança. Porque eu estou convido, já fiz as contas, em 3 gerações isto vai melhor. Ou seja, como cada geração ocupa 20 anos, mais 20 de 60, daqui por 60 anos isto vai ficar tudo muito melhor. Antes disso cuidado, porque algum de vocês me disseram que vai ficar bom para o ano daqui por 2 anos, aí eu enterro-te logo num hospital psiquiátrico. O que não funciona da cabeça, está perfeitamente alienado, fora da realidade. Ora bom, vamos então ver o que é a medicina legal, porque eu não vim aqui falar filosofia. Ora bom, é este que pode ser. Pode ser porque podíamos, isto é um ponto de partida para uma conversa. Amém, nem nada mais. Mas Alfonso Bertião, Bertião, aquele senhor que está ao meio do lado esquerdo, Alfonso Bertião, que tinha um método infalível, segundo ele, preconizava, através de umas certas medidas craniométricas e dos dedos, etc, etc, pois ele presumia que identificava todos os criminosos e identificava todas as pessoas. Tudo correu muito bem até que um dia ele identificou um criminoso que era impossível porque esse cavalheiro estava preso já na cadeia. Falhou o sistema. E falhou o sistema porque coincidentemente Francis Galton em Londres estudava as linhas digitais das linhas de dedos. Essas sim. Essas conferem autenticidade, desde que haja 12 coincidências entre aquilo que se encontra como vestígios e os desenhos dos membros, se houver 12, isto confere autenticidade, serve para identificar. E há pessoas nos Estados Unidos que têm sido executadas pela capital, exatamente só pelas impressões digitais. Bom, mas não vamos comparar... E eu ainda não tive grande sintonia. Parece que é duas vezes isto. A quinhava e tem que se carregar. Duas vezes? Se falha, eu insisto. Ora, bom, portanto ali estão as características todas que um investigador deve ter. É o que toda a gente diz. Para mim, a mais importante não está ali, que é uma cidade. Se o perito for honesto, serve-me perfeitamente. Quer dizer assim, olha, será que é capaz de fazer isto? Não sei. Um dia que ele diga que sabe, eu acredito. Agora, aqueles que sabem tudo, que são os perdoações, não sabem nada. Porque hoje ninguém pode saber nada. Porque saber, o saber, pois... Sabe o que é saber? Eu vou lhe dizer. É aquilo que o senhor esqueceu depois de saber o que sabia. Isso é que ele saber, o resto não interessa. Ora, bom, portanto ali, se for tudo aquilo que está muito bem, serve. Mas com honestidade vai dar outro valor. Eu sei que hoje é difícil, porque a vida hoje é muito diferente. Nós estamos a uma civilização light. Coca-Cola light, zero. Cerveja sem álcool. Café sem cafeína. Tabaco sem nicotina. Açúcar sem glicose. Dando-se o capitão do navio, quando ele estava a meter água, ia para o fundo do mar. Ah, porque era uma desonra. Eles, eram por escrito na sociedade, tinha que mudar de terra e de nome. Hoje, há por vir a fugir. Dantes. As virgens. Antes queriam ser comidas nas folgueiras. Ou comidas por os leões. Do que perder a visita. Há dois. Coitados dos leões. Eles vão a fugir, as virgens a correr atrás dos leões. Não é melhor, nem é pior, é indiferente. E é exatamente nesta indiferença estrutural que a medicina legal tem que se movimentar. Aplicação de produzir que vem do copo cico-biológico às questões de direito. Não só no direito criminal, mas no direito civil. Ver se aquele menino é filho ou não é filho deste ou daquele ou daquele outro. Outro direito administrativo. O professor fala, está a dizer que não está à mão da cabeça. Vamos fazer isso à médica legal. Para verificar se é autêntica ou não. A afirmação dele. E assim, se é um direito esportivo mais canulado ou menos canulado. Pois, efetivamente, tudo isso. Aplicações. Aplicação de conhecimentos médico-psicobiológicos às questões de direito. Hoje a palavra medicina legal, de idade média era tudo. Medicina legal. Um vesálio roubava cada vez da noite para estudar a ver como é que eram feitos, etc. De enforcados, às escondidas. Até porque não se podia nos escondados à morte. Deviam ser os corvos que deviam tratar deles. E não, propriamente, mais ninguém. Mas às costas sempre faziam. Bom, hoje é diferente. Nós temos que, realmente, lançar-me de todos os elementos circunstanciais para podermos colaborar com a justiça de nossos deveres. Portanto, temos, do ponto de vista ético, a obrigação de utilizar todos os meios disponíveis, técnico-científicos, que vão sendo disponibilizados dia a dia. Nós perdemos, realmente, o controle. Mas, seja que for, há sempre subjacente uma obrigação ética. Portanto, o perito deve, em si mesmo, atender a todos os elementos que possam contribuir para a justiça de qualquer uma das maneiras. As pessoas já falaram, o Sr. Professor Santos já falou ali, e muito bem, no CSI. No CSI, anda tudo entusiasmadíssimo com o CSI. O CSI tem vantagens, tenho. Eu sou um fã do CSI, diga-se já. Presumo ter todos os vídeos, os CDs, os livros, DVDs, tudo o que há. Eu presumo que tenho. E sou um fã. Mas reconheço que há defeitos. E as pessoas têm que ponderarem-se. Em primeiro lugar, é que o investigador tem os colarinhos sempre impecáveis, no meio daquela preferida. As investigadoras, parece que não há moscas naquele lugar. As investigadoras têm que piraquinas. A maquiagem super cuidada. Tem que ser assim. Se eu estivesse entusiasmado a ver uma série na televisão, e parecesse uma investigadora toda burrada, eu mudava logo de um canal. E não é isso que se pretende. Se pretende é que nós contribuímos presos, não é por causa da série que não interessa nada, mas dos intervalos para nos impingirem a publicidade. Pois. Isto é que é importante. De forma que eu, se é sinteto, ainda não aconteceu o crime, já está tudo pronto ali para resolver o problema do crime. Pois é informática complicado. É complicado. É complicado porque meia dúzia de quantos carrega na tecla, que mora em tal parte o criminoso, etc. Dá uma ideia. E bem, uma ideia de que a Utopia que é possível, o que filosóficamente seria uma alta contradição. Não é possível. Mas é importante que se pretenda fazer aquilo que não é possível, porque necessariamente vai passar por aquela escada daquilo que é possível. Portanto, é um aviso para os investigadores criminais, mas temos que ver que às vezes há análises que demoram uma semana, 15 dias, mais do que uma semana, e podemos ter a ilusão falsa, depois temos as pessoas a protestar, que está demorado. Portanto, em relação a isto, em relação a isto, nos requisitos um perito, estamos ali, e como toda a gente conhece este senhor obviamente, conhece todos. E nada, conhece. Não, não conhece. Conhece. Há um que conhece, os outros têm que conhecer todos. A minha pedagogia é esta, é ficar a saber mesmo que não queiram. O método é diferente, tanto faz dar banjinhos, que me dá socos, bobotadas. Tem que saber. Saber, elaborando, mediante a ferramenta que é proporcionada, porque o saber de cada um vai ser diferente, até depois esquece. Portanto, sir, 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 Arthur Conan Doyle, foi o pai do... Ora, muito bem, do Sherlock Holmes. Qual era a ideia, a proveniência cultural dele? Toda a gente sabe. vou apelar para a vossa base de dados cerebral. Começa por um app. Então, esses computadores... Começa por um M. Não chega. Não chega. Era médico. Segunda letra, E. Não chega. Diga, diga. Médico, óbvio. Mas estava o M. Já tinha dito. Muito bem. Pois era médico. Ele exigou de um professor que teve um rigor, um exagero, um profissionismo, e que ele transmitiu para o Sherlock Holmes. Eu costumo aos meus alunos dizer que é a bibliografia obrigatória. E, às vezes, a ter várias perguntas sobre alguns personagens. Não é o caso agora aqui. Ora, bom. Conan Doyle, este... Eu, se visse a quem ia haver este indivíduo à noite, eu fui desgastido. No entanto, ele é uma figura histórica que, às vezes, até tem um volume desta grossura. José Crochet. E ele foi o Ministro da Polícia no tempo de Napoleão. Era uma personalidade muito curiosa. Aguentou-se muitos anos com Napoleão para dizer Isto o que é um copo? Sim, senhora, amanhã perguntava. Ó, José Crochet, o que é isto? É uma garrafa. É, muito bem. Pois isto o que é? É um carro elétrico. De forma que o homem não tem problema. Conseguiu ser ministro durante... É de seguir-me sempre. É histórica. Então, claro, há três contas. Eu tenho um calhamaço desta impressora. Só são os José Crochet. Se fosse contar a personalidade dele. Exáustico. Kirste. Kirste. Eu não tenho tempo para estar a promodilizar. Isto só serve para dizer que a prova testemunhal não serve para nada. Nada. Nós ainda jogamos muito na prova testemunhal. Mas também jogamos em muitas coisas que já não se usam. De forma que não tem mal. A prova testemunhal é literalmente falível. Eu tenho dois livros deste indivíduo. Um em alemão que está na prateleira. Só para fundamentar. E tem outro em brasileiro. De onde recortei algumas coisas que são preciosas para vocês. O caso é o seguinte. Há uma menina que vai na bicicleta. Aquele cenário. E agora cada um viu. Realmente não está a mentir. Mas viu o problema de maneira totalmente diversificada. O mais importante foi aquele que está de costas. Porque ele se viu tudo. Era o idoso. O idoso era aquele que estava de chapéu. Veja o testemunho que ele fez. Estava convencido nisso. Até porque ele não viu a bicicleta. É porque estava mesmo baixo dos olhos. E ele não viu. Não viu. Não podia ser com isso. A mulher. Também. Diz que não havia gato nenhum. Que o gato que era ela. Passou ao lado. A mulher. Deixa eu dizer. E não sei o que mais. Não havia gato nenhum. Que o gato era ela. O homem parado em frente da montra. E o vintudor gostava de costas. Estava convencido. Tinha visto. Não sei por onde aquele trigo é isto. A vinteia da fruta. Também. Essa. Testemunha diferente. E acessivamente. O candiceiro. E este. Vai dizer que foi o motorista. Mas o motorista estava parado. O motorista de táxi. Também o testemunho deles. E não. Estava parado. Tem nada a ver com isso. A rapariga. Despisou a causa do gato. E não sei o que é. Até teve pena. Foi do gato. No meio daquela cena toda. Ora bom. Perante estes testemunhos todos. O melhor é deixarmos o testemunho. E irmos para as provas objetivas. E as provas objetivas é. Nas mãos de quem sabe. Nas mãos de quem sabe. E nas mãos de quem sabe. Temos ali. Um cofre arrombado. Etc. Etc. Portanto. Digamos. A melhor solução é. E eu. Em 1976. Quando assumi a direcção do Instituto Nacional de Porta. Via lá um. Cofre maravilhoso. Etc. E eu andei pela cidade. As casas vendiam. A ver se conseguia abrir aquilo. Não foi possível. Até que a determinada altura. Perguntei pela chave. Ah isso já se perdeu há muito tempo. O funcionário mais velhinho. Já tinha uma ideia vaga. Não. Não sabia. Não sabia de nada. Ora bom. Portanto quer dizer. O que é que eu fiz. Pedi à Polícia Social. Eu sei lá. Vocês não me arranjam aqui uma solução. Como é que eu irei fazer. Ora. E disseram. Ah o senhor professor. Esteja sossegado. Que a gente se faz a solução. Passam só. Uns dias. E aparecem um cabelo dizendo. Olha o senhor professor. Está lá em baixo. Está lá em baixo. Um cavalheiro quer falar consigo. E tal. Eu disse. Não posso atender a ninguém. Passava. Ah mas ele disse que era urgente. Que vinha para o intervento judiciário. Ah bom. Desde. Estava um homem assim. Com um aspecto muito pouco recomendado. Com uma mala. Cheia de aranas. Estava de fenda. De parafuso. Um pé de cabra pequeno. O senhor tem que fazer. E eu vinha para o intervento. O senhor foi lá. E era por causa de um cofre. E disse. Percebi logo. Então faz tempo de uma companheira. Ele chegou lá com os ferrinhos. Tic tic tic. Abriu logo o cofre. Eu costumo dizer. Isto. Era um indivíduo ex-presidiado. Já tinha cumprido a pena. Portanto. Estava recuperado. Poderíamos falar dessas recuperações. Mas. A polícia de vez em quando. Tinha problemas desse género. Era ele que era o especialista. Bom. Poderia eu aqui. Abordar muito mais questões. Dentro do âmbito do que é de medicina legal. Não cheguei a mostrar morto nenhum. Mas morto são todos vocês. Elas vão dizer. Ah. Elas são também. Todos. E é bom que pensarem isso. Sobretudo os mais jovens. Os jovens. Os mais jovens se não morrerem atropelados. Nem morrerem de cancro. Os jovens vão ser idosos. De forma que a última mensagem que lhes deixo é. É melhor começar a pensar em tratar os idosos como gostarão de ser tratados se não morrerem de cancro. Aplausos. 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 O que é isso?